Olá, gente! Como estão? Tudo bem? Sou o Nery Sousa, teu professor do Espanhol. Pessoal, estamos aqui mais uma vez no projeto desenvolvido pelo governo do estado do Maranhão através da SEDUC, Secretaria Estadual de Educação. Projeto esse é o nosso preparatório Pais, Uema, Enem, tá? O nosso cursinho pré-vestibular, beleza? Então, vem com a gente aqui para vocês obterem algumas dicas para quando chegar nessas provas que eu acabei de citar a prova do Enem e a prova da Uema vocês terem aí a total capacidade de resolução de questões com todas essas dicas que a gente vai dar aqui nesse nosso pré-vestibular, beleza? Vem com a gente, vamos lá! Aqui eu selecionei questões recentes todas as questões que caíram aí na Uema ao longo desses tempos que a gente vai ver dentro dos vídeos dentro aqui do nosso cursinho e também relacionado ao Enem Esse nosso primeiro encontro nossos primeiros vídeos nós vamos ver aqui a base de tudo Quando a gente fala de Enem quando a gente fala de Uema são pré-vestibulares são vestibulares completamente diferentes tá certo? Como assim diferentes? O Enem, ele tem uma base e a Uema tem a outra que ela cobra muito mais a gramática os textos aí são voltados para a ideia central não é isso? Qual o objetivo do texto? Quando a gente fala do Enem a sua base é a interpretação textual mas não quer dizer que não caia a gramática e nós vamos verificar isso aqui também tá bom? Então a base do Enem é a interpretação textual essas questões elas são elaboradas a partir de quatro habilidades ou seja, dentro das questões dentro dos textos vocês vão encontrar questões que abordam o vocabulário tá certo? Questões que abordam isso é a habilidade número 5 questões que abordam as classes gramaticais a morfologia de uma forma geral isso é a habilidade 6 ou o H6 questões que envolvem os gêneros textuais não é isso? e questões que envolvem a variação linguística que é o H8 então essas questões são elaboradas dentro dessa estrutura dentro dessas habilidades que é a competência 2 que envolve a língua estrangeira moderna tá bom? Então quando a gente fala de interpretação de texto no Enem eu tenho uma dica importante você vai fazer o seguinte você vai ler o título que vai estar em espanhol e aí eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar a estrutura do Enem ela tem algo com relação à língua portuguesa e aí é fácil essa dica é importante pra ti se dentro de uma prova que tu vai fazer que é de uma língua estrangeira tá? seja ela em inglês seja ela em espanhol e aqui a gente está focando na língua espanhola tá? se tiver alguma coisa no teu idioma comece a leitura por onde é mais fácil e onde é que vai ser mais fácil? o teu idioma então por exemplo neste caso aqui a gente do Enem não é? vamos ter aí um título que vai estar em espanhol um texto que vai estar em espanhol e a questão pessoal que vai estar em português ou seja por onde é que a gente vai começar? o título que lê muito mais mais básico é a síntese do texto você vai entender ali o que vai estar sendo dito no texto antes de compreendê-lo e aí você vai para a questão tá? a questão ela vai estar em português vejamos só aqui olha só a questão vai estar em português então dessa questão você vai obter informações precisas né? do texto antes de lê-lo você vai conhecer antes de antes de ler o texto várias informações beleza? então sempre façam isso então voltemos aqui olha só o nosso título ele é amuleto né? a gente conhece aí amuleto tá? igual ao português e aí vamos lá para a questão tá? questão 1 no fragmento do romance então eu já sei qual é o gênero textual é um romance tá? a Uruguaia a Uruguaia auxílio ou auxílio narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis com base na relação com os escritores reflete sobre outra dica importante as questões do Enem elas vão te pedir qual é a reflexão reflete qual é a reflexão que ela faz tá? o que o autor destaca certo? qual é a crítica que envolve isso aí principalmente em charges certo? então essa é a parte que vai ser cobrada dentro do Enem qual é a reflexão não é? qual é a crítica que envolve dentro daquele texto então aqui olha só o que é interessante nós temos três nacionalidades Uruguaia né? que narra a experiência que viveu no México outra nacionalidade e dois escritores espanhóis certo? então três nacionalidades dentro de uma mesma questão então com base nessa relação com os escritores tá? ela reflete sobre a oas a variação linguística do espanhol certo? letra B a sujeira dos livros de literatura letra C distintas maneiras de acolher do mexicano letra D orientações orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis ou letra E dificuldade de comunicação entre o patrão e a empregada então o que a gente vai conseguir entender daqui variação linguística do espanhol então dentro do texto como eu acabei são três nacionalidades obviamente pode ser dito lá essa variação e quando a gente fala de variação linguística isso é a habilidade número oito tá? o espanhol ele é falado em 21 países oficiais tá? oficial então língua oficial de 21 países então a variação linguística que pode ser tanto prosódica que é a fala quanto gráfica que é a escrita ela é gigantesca né? eles me explicam aí o que é uma variação linguística por exemplo nós aqui do Maranhão falamos a palavra tio e falamos a palavra dia tá? só que quando a gente encontra essa palavra aí com outra em outro estado por exemplo no Nordeste alguns deles vão falar tio ou dia meu dia meu tio não é isso? então essa é uma variação linguística da fala ou seja a mesma palavra dita de formas diferentes tá? isso é uma variação linguística então imaginem a língua espanhola falada em 21 países o quão grande é esta variação tá certo? então a variação linguística do espanhol a sujeira dos livros de literatura pode se encontrar observamos aqui que tem a palavra escritores espanhol então sujeira dos livros de literatura as diferentes formas de acolher do mexicano tá certo? as orientações sobre as limpezas das casas dos espanhóis então a gente vai verificar a experiência que ela viveu ou trabalhar então aqui a gente tem a relação de limpeza dessa casa dos espanhóis ou dificuldade de comunicação entre o patrão e a empregada vamos verificar se houve dificuldade já que ela é uruguaia e eles espanhóis tá certo? voltemos aqui ao texto então vamos aqui traduzindo para que vocês entendam esse texto tá? então certamente ou o único que é certo é que eu cheguei no México em 1965 e eu fiquei na casa de Leão Felipe e na casa de Pedro Garfias e eu disse para eles que estou aqui para qualquer coisa que eles mandassem tá? e lhes devia decaire simpática porque antipática não sou aum que aves sou pesada pero antipática nunca e para eles né? eu devo ter sido simpática porque antipática não sou e as vezes antipática não sou ainda que as vezes sou pesada olha uma palavra interessante aqui sou pesada sou chata tá? mas antipática nunca o primeiro que hice foi correr uma escova e ponerme a barrer o suelo de suas caças e luego limpiar as ventanas e cada vez que podia lhes pedia dinheiro e lhes sacia a compra então primeiramente o que fiz foi pegar uma vassoura olha só uma palavra aqui que ela é próxima à língua portuguesa mas tem um significado diferente escova que para a gente parece escova de dente mas não é é vassoura cuidado com essas palavras são falsos cognatos e então eu peguei uma vassoura e coloquei e fui varrer o chão das suas casas e depois limpar as janelas e cada vez que eu podia eu pedia dinheiro para eles para fazer compras certo? então bora lá aqui ela fala então para vocês entenderem de quando ela chegou e o que ela fazia ou seja até o momento não tem nenhuma reflexão concorda comigo? vamos lá e eles me diziam com esse tono espanhol tão peculiar essa musiquinha distinta que não os abandonou nunca como se encircularam as setas e as s e como se deixaram as s mais órfãs e libidinosas que nunca auxílio me diziam deixa já de trasegar por o piso auxílio deixa esses papeles tranquilos mujeres que el pueblo siempre se ha venido con la literatura então e eles me chamavam me diziam com esse tom tão peculiar ou seja tão próprio do espanhol essa musiquinha distinta esse sonzinho diferente que nunca deixou eles que eles nunca deixaram como se circulassem as setas ou seja os ex e as seis como se deixassem os s órfãs ou seja porque o espanhol ele tem um som particular tem um ceseio que é particular deles e as vezes eles tiram o s do final eles cortam então daí está a expressão las ses mas órfanas tá e libidinosas que nunca libidinosas que nunca auxílio me diziam me chamavam deixa de passar por esse chão por esse piso auxílio deixa esses papéis aí mulher que o pó que a poeira sempre se ha venido com la literatura sempre esteve junto da literatura então aqui a gente consegue identificar a reflexão dela olha a reflexão e eles me chamavam com esse tom né esse som especial do povo espanhol esse som diferente que nunca abandonou né então bora lá pra questão olha só no fragmento do romance a uruguaia que é auxílio como eu acabei de falar narra a experiência que viveu no México né então ela saiu do Uruguai para morar no México só que no México a casa era dos espanhóis ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis com base na relação com os escritores ela reflete sobre a variação linguística né ela faz uma uma reflexão sobre a sujeira dos livros de literatura a gente consegue entender que não faz essa reflexão sobre a sujeira dos livros no texto eles dizem que o livro ele sempre anda desculpa que a sujeira o pó né a poeira sempre anda com os livros da literatura né de literatura as diferentes maneiras de acolher do mexicano primeiro não são mexicanos eles são espanhóis então essa já está eliminada conseguiram entender tá eles foram para o México eles quem a Uruguaia e os espanhóis que viviam no México então o povo não era mexicano então a gente elimina a letra C orientações sobre a limpeza das casas dos espanhóis a gente observa que não há uma uma orientação para a limpeza dessa casa a dificuldade de comunicação entre o patrão e a empregada a gente percebe que não tem dificuldade se ele fala né ela entende e replica então não houve dificuldade de comunicação então baseada na nossa leitura nos questionamentos que eu acabei de falar a alternativa correta é a letra A ela fala ela reflete né faz uma reflexão sobre essa variação linguística do espanhol então quando ele quando ela diz lá né que esse esse tom né esse som tão peculiar que é o som deles ou seja eles têm a mesma língua que é o espanhol oficial né porém um fala de um jeito e outro fala de outro né e isso é a variação linguística como eu expliquei ainda há pouco beleza galera então a gente tem aqui a nossa primeira questão letra A tá bom nosso próximo texto aí que a gente tem também de interpretação textual que caiu também no Enem é o Spanglish e aí aqui a gente já tem duas opções é vamos só alertar a produção aqui produção olha só o cronômetro aí saiu tá bom só pra que eu fique atento aqui então a gente tem aqui a expressão Spanglish tá o que é Spanglish é a união de duas línguas Spanglish né Spanish que é o espanhol em inglês e o próprio inglês tá então junção de dois idiomas duas línguas se vocês forem olhar aqui brevemente vocês vão encontrar palavras em inglês né né você sabe o significado de todas as palavras que estão aqui claro que não eu não sei mas o que que o Enem quer ele não quer que você tenha que você saiba o significado de todas essas palavras seja ela em espanhol seja ela em português ele quer que você entenda o texto como um todo tá certo bora lá pra nossa questão olha só questão dois nesse poema de Tato Oliveira já sabemos né o que está lá naquele texto Spanglish é um poema de quem de Tato Oliveira tá o eu lírico destaca uma o que que é o lírico é quem está lá representando aquela voz tá certo uma convergência linguística cultural né convergir tá e divergir convergir uma união divergir uma diferença tá linguístico cultural letra B característica histórica cultural letra C tendência estilo estilístico literária ou letra D discriminação cultural ou letra E censura musical então aqui a gente consegue já entender por exemplo esta letra E como alternativa errada porque ali é um poema e não é uma música então já elimine de forma rápida tá bom bora lá pra esse texto vamos ver o que ele diz olha só ele fala aqui ó eu vou pegar as partes em inglês né pra ver se a gente consegue entender aqui então eu tenho bicultural obviamente que eu não sei a pronúncia correta tá bicultural sistemas então aqui seria sistemas biculturais né científico lexicographical por exemplo então acho que aqui a lexicografia né escrita científica né intertextual integrations ou seja a intertextualidade integradas ou seja ele tá falando do inglês e tá falando do espanhol lá no início ele diz pois estou criando o spanglish então mas eu estou criando o spanglish tá então aí ele começa a falar que a bicultura ou seja cultura dos duas línguas não é isso ele fala da lexicografia não é escrita não é científica intertextual integrations né a intertextualidade também integrada é two expressions né observe que eu não sei inglês mas aqui eu estou falando pra vocês e dá pra entender o que é two é duas então duas expressões né existencial aí eu não sei o que de fato significa esse weird mas eu sei que há existencialmente né to dominant language ou seja duas linguagens que são dominantes continent abraçando-se ou seja continentalmente abraçando-se então duas línguas que estão aí ligadas né os continentes incolóquial combat né aqui eu também não sei o que significa esse incolóquio império spanglish emerge sobre território bilingual então sobre o território de duas línguas tá las novelas americanas então os romances mexicanos aqui ele começa também a falar situações em inglês né hip hop street sauce spanish pop standard english classroom acho que é sala de aula né we're computer technicalities né spanglish is literary perfect ou seja spanglish é a literatura perfeita acho que seria essa a situação então o que que é o poema de tato liveira o eu lírico destaca uma convergência linguística cultural aqui está a alternativa correta é letra e vamos explicar o porquê as outras estão erradas característica histórica cultural ele fala da cultura dos dois idiomas beleza mas ele fala da história não então aí está errado tá tendência estilístico literária ele não fala sobre uma tendência ele fala de uma criação ele estaria criando o spanglish beleza discriminação cultural não falou de nenhuma discriminação na verdade ao contrário ele fala da junção das duas culturas e como nós eliminamos a censura musical aqui a letra é tá então observe que essa questão é uma questão clara que determina que não há a ideia de você saber tudo que está ali dentro do texto como eu disse seja ele em inglês seja ele em espanhol tá o ideal é que você compreenda o texto como um todo e neste caso o eu lírico destacou convergência linguística ali a gente viu muitas expressões né lexicográfica né que é a lexicografia escrita então muitas outras informações sobre a linguística né sobre a língua e a cultura desse de desses dois idiomas tá bom pessoal então a questão 2 aborda aí ainda sobre nem essa parte de convergência linguística cultural belezinha bora lá para nossa terceira questão ainda sobre nem caramelos em sus suelos então observem caramelos doce né que a gente conhece aí entre os suelos ou seja no chão e aí suelos de uma maneira muito ampla né no seu chão no seu espaço no seu país etc vamos lá a questão me diz questão 3 nesse poema o eu poético a gente já sabe então que é um poema né o eu poético enaltece ou seja já falei pra vocês aqui que ele vai falar sobre a reflexão né sobre destacar sobre a importância enaltecer o que que ele quer aqui né o que que ele quer enaltecer bora ver isso ele não ele quer enaltecer a característica amistosa do povo espanhol a amizade do povo espanhol né letra b a beleza das paisagens naturais da Espanha tá ele quer enaltecer a variedade de pratos na gastronomia espanhol então a gente tem letra a amizade do povo espanhol letra b paisagem da Espanha letra c gastronomia da Espanha letra d relação entre os sentidos do paladar e do olfato da gastronomia então mais uma vez gastronomia letra e gastronomia como representação da identidade cultural de um povo então obviamente aqui naquele poema que a gente vai ler ainda ele vai falar sobre a Espanha conseguir compreender como a leitura das questões elas te dão muita informação antes de você ler o texto aqui a gente vai saber a gente já sabe na verdade que ele vai falar do povo espanhol mas o que é do povo espanhol? da amizade da paisagem natural da gastronomia que vai na letra c na letra d e na letra e beleza? bora lá desculpa las tierras de Espanha tu vista enamoran então as terras os lugares da Espanha você é apaixonado já pela vista né? susrentes te amistan cocinas te molan então as pessoas né? você faz amizade na cozinha tem molan te gosta você gosta tá? el plato común pues tortilha patatas o prato comum prato típico tortilhas com patatas torta de batata em bares figones o tascas las tapas nos bares botecos né? as tapas ou seja um ou outro prato típico então observe que ele está falando aqui mais da gastronomia do povo tá? sabor nacional então gastronomia nacional el gaspacho a bebida susbinos sangrias são bebidas né? jamón é o presunto típico deles lá de saborosos cotinos quals ellos te gravas sus típicos platos então aqui falando de novo sobre pratos típicos né? qual carimbo né? você te agradaria ali se você fosse dizer qual um deles qual que você acharia o melhor sabrás por don't passas por solo tu olfato ou seja você aqui ó saberá por dó né? se passar ali pelo seu olfato tá? se em cada lugar um sabor peculiar al passo cautiva tu buen paladar em cada se em cada lugar um sabor peculiar né? um sabor típico al passo ou seja ao caminhar você vai cautivando o seu bom paladar somas que as receitas será alegoria será identidade ai receba em suguia são mais que receitas são alegorias ou seja aquilo ali um prato maravilhoso né? será identidade vamos prestar atenção nessa palavrinha bem aqui identidade tá? há uma reserva na sua guia são platos além de um timão condúctor somar rios siervas aqui ele começa a falar um pouco da natureza né? são vales são flor e aportam conventos a gastronomia seus dulces sabor celestial de ambrosia tá? de ambrosia então aqui observem são vales flor aportam né? conventos a gastronomia são seus doces sabor celestial né? de ambrosia tá? ambrosia então nesse poema o lírico o que ele enaltece? o que ele chamou ali? o que ele deixou mais claro? característica amistosa do povo espanhol? não né pessoal? ele não fala da amizade do povo espanhol ele enaltece as belezas das paisagens naturais da Espanha? ele fala sobre as belezas? sim mas ele faz ele faz dessa relação de beleza né? fazendo a relação enaltecendo a gastronomia tá? variedade de pratos na gastronomia espanhola? ele fala de pratos da gastronomia espanhola? sim mas não só de pratos ele não quer enaltecer o prato né? vários pratos tá? é... relação entre os sentidos do paladar e do olfato na gastronomia aqui estaria correto se estivesse depois do povo espanhol por exemplo mas como não tem fala de uma gastronomia de forma geral tá? gastronomia como representação da identidade cultural de um povo eu falei pra vocês ainda há pouco tá bem aqui ó cadê? será identidade né? ou seja a alternativa correta gastronomia como representação da identidade cultural de um povo observe aqui o que que ela enaltece né? o que que o eu poético enaltece ele enaltece isso né? que essa gastronomia essa comida esse prato típico que há por lá é uma representação da identidade do povo ou seja do povo da Espanha então ele fala diversas vezes isso no texto né? ele não tem as outras opções aqui como a gente já destacou beleza gente? então ficamos por aqui a nossa terceira questão tá? nos próximos vídeos vocês vão ver aí relações de interpretação textual voltados para o PAS o AUEMA tá bom galerinha? hasta luego vem conosco